Tudo sendo preparado Já está tudo sendo preparado Para aquele cafezinho gostoso Matinal Aquele café que não pode saltar Só a Ria que não vem tomar, né? A Ria, ela está dormindo até mais tarde agora Essa gravidez da Ria, você já percebeu? Você já dá um montinho, pessoal Bom dia, galera Nem eu dei Eu vou dar no meu, ó Você já percebeu aqui? Essa tosinha sua está feia, hein? A Isabela Foi bem mais forte que a Rebeca na gravidez? A Isabela não reclamava A Isabela Nossa, a Rebeca foi coisinha lá Coitada É diferente, né? Tu falou assim que é diferente, né? Parece que a Rebeca é mais fraquinha, né? Mais fraquinha Eu não lembro de você reclamar comigo Mas eu não lembro de você reclamar comigo Nossa, nossa A Ria está bem sentidinha, né? É, ela está... É? Cada uma tem uma reação, né, Pedro? Cada mulher tem uma reação, não é isso? É, cada mulher tem uma reação Tá bom É, cada mulher tem uma reação, né? É, cada mulher tem uma reação, né? É, cada mulher tem uma reação, né?